Agora, velho vampi, o Dunga deu na canela do Tite. Tá valendo. Deu na canela do Tite, ele deu uma entrevista, e aí perguntam se ele tinha alguma crítica ao Tite, e aí o Dunga, ele diz o seguinte, não sou crítico, mas acho o seguinte, né? Ele falou que se preparou 8 anos ou 10 anos pra vencer a Copa do Mundo, e chegou no mesmo lugar que eu, que não tinha experiência. Quer que eu seja polêmico? Eu não botei minha mãe pra dar entrevista na Globo. Eu não fiz propaganda de ninguém. E não falei que era o melhor. Os caras foram bater na minha casa pra eu ser treinador. No futebol, muitas pessoas vendem umas coisas. Todo mundo é bom, todo mundo tem defeito. E a gente tem que analisar por aquilo que aconteceu, pelo que é a realidade. As pessoas falam, ah, tem que ter experiência. Porra, o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, e quantos caras experientes passaram por lá. Toma essa. Toma essa. Eu vou ler depois o complemento. Porque foi uma porrada, mas foi uma porrada, e ele tá certo. O Tite foi pro mesmo lugar que ele. E a seleção dele jogou melhor que a do Tite. A seleção de 2010 jogou melhor que a de 2018 e que a de 2022. Tô mentindo? Não. Saiu no jogo que tava jogando bem até contra a Holanda, né, pô? Mas assim, eu não entendi o negócio da mãe. O que foi? A mãe, o Tite levou a mãe pra Globo? Ah, que bota a mãe pra dar entrevista na Globo. Aquelas palhaçadas lá de... O que você fazia lá quando eu trabalhava, né? É, isso eu fiz muito. Isso eu fiz muito. Isso eu fiz muito. Eu não minto não, irmão. Eu não minto. Isso eu fiz. Ai, que gostosinho. Eu? Sabe que ela... Você fazia até demais. Demais. Quando era do país e tudo, né? Não, a mãe era no Brasil. Os caras eram na Europa. Antes do prato que eu comei. Ai, então eu não gosto, mas do prato que eu comei. Tá certo ou não tá? Tá bom, você brincou, falou. Falou, o Junca tá certo ou não tá? Tem algum problema de dois, porque do nada fala assim. Eu achei estranho também, quando eu tava lendo isso e tudo assim. Ah, os números tá ali. Tudo igual. Ele falou que o Copa das Confederações, que o Copa América, o Tite também ganhou. O Tite não ganhou a Copa das Confederações, né? Nem disputou, não. Nem disputou, não teve, né? Não tinha mais, né? Mas eu não entendi. O capitão saiu assim, tirando pedras. De vez em quando você agarra o chá da briga entre eles, né? Fala muito, não sei o quê. Fizeram as pazes. Agora, no ano passado, né? Tite o Filipão, né? Atrás de comem dele. Pelo menos, se complementaram à frente de todo mundo. Agora, de vez em quando, os gaúchos brigam entre eles, né? A província de São Pedro. A província de São Pedro, em vez em quando, a porra estrada lá pro lado de lá. Porque o Dunga... Não entendi essa declaração do Dunga. Você não tem que entender nada. Você tem que dizer se você concorda ou não. Você não é terapeuta dele. É um negócio... Você não é psicólogo dele. É um negócio da mãe, né? Ele falou essas matérias aí, pra você fazer essa bobagem direto. Com irmão, família, chorando. O que ele quis dizer é que ele não ficava babando o ovo da Globo. É isso. O Lula, o Dunga, ele fechou... Tá até na minha cabeça. O Dunga... Não, tem outro nome. O Lula, Lula, nem me bota pra falar de política aqui, que eu falo, hein? Não, fica quieto. É, o Dunga, o Dunga, ele deixou claro que ele não tinha rabo preso pra Globo. Inclusive, teria aquela palhaçada lá de punirem ele por causa do Escobar, perseguiram ele depois. Teve tudo aquilo. E aí foi isso que ele quis dizer. Que ele não ficou babando o ovo da Globo. O número ele tá certo. Outro babou. Foi isso, né, Lula? E que acabou a mesma coisa. Os números falam que tá, que não se preparou, que foram buscar ele dentro de casa. Os números não tá aí pra se provar. Agora, eu não entendi por quê. Botou mãe, botou tudo. Porque é essa... Ah, poderia ser mais suave, né? O Tite teve o mesmo número que eu. Eu fui muito massacrado. Não entendi. Ah, mas às vezes os caras guardam com ele, que criticam muito ele. Porque tem isso. Eu sempre falei isso aqui. Mas aí você botou o Tite e a pessoa... Eu sei. Se for defender o trabalho dele, você ia atacar o outro. Não, não. O que eu sempre falei aqui. A mídia, a imprensa, babo o ovo do Tite, é porque o Tite é legalzinho. O Tite trata todo mundo bem. O Tite leva todo mundo pra tomar cafezinho. O Dunga, não. Ah, ele deve ter ficado puto com isso. Ah, os caras metiam a porrada no Tite que perdeu duas Copas do Mundo tendo quatro anos pra se preparar. Ninguém mete a porrada. Ele deve ter ali desabafado uma mágoa que ele tinha, Bruno. Dele ter levado muita porrada e o Tite, não. O Tite perdeu duas Copas, ele perdeu uma. É assim, eu acho desnecessário ele atacar o Tite. Ele pode defender o trabalho dele. O Tite não tem nada a ver com... Não foi o Tite que criticou ele. O Tite não trabalhava na Globo. O Tite não tem nada a ver com isso. A mãe do Tite, menos ainda. Não tem falar da mãe... Propaganda. Propaganda não cê ganha dinheiro. Propaganda. Se paga, o cara faz propaganda. Entrar a moeda é ruim. Então, assim... Eu acho que o trabalho do Dunga, o primeiro, foi bom. Ele tinha um time que ele fechou muito com o grupo ali. Eu acho que perde muito aquela Copa até quando perde o Elano, pô. Sim, pera. O Elano estava jogando muito na Copa. Sim. Era um time que jogava no contra-ataque. Aí entrou o Ramírez, né? No lugar do Elano. Entrou o Daniel Alves. Jogando de meia ali. É, o Daniel... Não foi o Ramírez que machucou? Ficou suspenso. O Ramírez estava suspenso controlando. Aí veio o Daniel Alves, né? Jogou o Daniel. Jogou... Gilberto Silva, Felipe Mello, Daniel e Kaká. Meio campo. Então, assim... O trabalho dele, acho que o primeiro foi bom. Era uma seleção difícil de ser batida. Jogava... Tinha um contra-ataque fortíssimo. Uma bola parada muito boa. E poderia ter vencido aquela Copa. E acho que o técnico da seleção nem precisa ser um cara super experiente. Assim, é um trabalho muito eventual. O trabalho dele é medido numa Copa. Na Copa acontece muito do acaso. Ele fala isso na entrevista. É, não tem muito, assim... Não é... É impossível você planejar vencer uma Copa, assim. Você tem que estar pronto para ser um dos possíveis vencedores. Você tem que chegar com uma seleção que tenha a mínima condição. A gente vê a França. Eu vejo a França em cima de todas. Sim, eu também acho que a melhor seleção é a França. Ela pode ir e não ganhar. É, ganhou uma e perdeu a outra. E ela perdeu sem uns oito títulos. Porque tem muitos jogadores franceses bons. É, cantei machucado. Pogba, Pogba... É, uma galera. Teve um monte aí. Forte. Teve vários. Mas Renato, por sinal, brigou com o Galhardo. Brigou, saiu do treino hoje. Aí, Corinthians, vai atrás. Lucas Hernandes machucou no primeiro jogo. Então, acho que é isso. O primeiro trabalho do Dunga foi bom. A segunda passagem foi bem ruim. Ele teve uma volta ali. Antes do Tite. Até o Tite entrou no lugar dele. Entre 14 e 16 foi bem ruim. E a primeira foi boa. Acho que o primeiro... E eu sempre falei isso. Acho que o primeiro trabalho dele foi bom. Ele... O time tinha uma maneira de jogar. Defendia bem. Contra-ataque rápido. Ganhou a Copa América. Ganhou a Confederações. Ficou em primeiro na eliminatória. E poderia ter vencido a Copa do Mundo. Jogando mal do jeito que jogou? Não, a do Dunga... E acho que a do Tite também podia ter vencido. A do Tite jogou muito mal. A do Dunga, acho que jogou bem em 2010. Eu não achei a do Dunga mal em 2010. Não, não foi. O primeiro jogo com a Coreia do Norte foi um horror. Foi terrível. Contra a Costa do Marfim jogou bem. Contra a Holanda estava jogando muito bem. Contra o Chile jogou muito bem. Essa de 22, acho que a estreia foi muito boa contra a Sérvia. Segundo jogo com a Suíça foi bom. Camarões foi ruim. Contra a Coreia foi um passeio. E contra a Croácia, primeiro tempo ruim. O resto foi melhor que a Croácia. Ah, mas o jogo foi ruim. Brasil e Croácia foram ruim. Mas depois o Brasil criou mais até. É que há uma ilusão... Contra a Bélgica. Contra a Bélgica o Brasil poderia ter tirado fácil. Acho que contra a Bélgica foi inverso. Contra a Holanda do Dunga, o primeiro tempo do Brasil foi bom, o segundo foi ruim. Contra a Bélgica em 18 foi o contrário. O primeiro tempo ruim e o segundo bom. Foi o Renato Augusto, muda tudo. Foi. Então é isso. E fica uma ilusão que para ganhar a Copa tem que jogar muito. Não, dificilmente. A Argentina não jogou. Foi campeão agora. Podia ter saído na primeira fase. Perdeu o Darábia Saudita. Eu não acho que o Brasil jogou muito menos que a Argentina na Copa. O ganhador da Copa normalmente não é um time que joga muito bem porque nem dá tempo. Nem tem. Então eu acho que o Dunga realmente tomou mais porrada do que merecia. e tomou muita porrada porque realmente ele batia de frente. É isso, porque ele não babava o da imprensa. Essa imprensa era nojenta. Já começou em 94 quando ele é campeão do mundo. Sim, começa ali. Já começa em 94. Por causa de 90. Eu acho que ele tem razão. Eu acho que ele tem razão de ter mágoa. Eu acho que ele está certo. Ele foi mais atacado do que ele merecia. Eu só acho errado ele meter a mãe do Tite no meio. O Tite. O Tite não tem nada a ver com isso. Aí o melhor ainda é essas matérias chatas, ruim, mãe, não sei o quê. É, é isso aí. Se fosse a senhoria, esse que você fala, fala que você fazia muito dessa. Fazia, mas as minhas eram boas. Eu posso fazer. Agora, essa imprensa é paneleira sim. E aí o Dunga tem total razão em falar. Eu amo não ter rabo preso com nenhum deles. Inclusive do nosso meio do esporte. Estou cagando para quase todos. Ele apanhava mais porque muita gente não gostava dele. É isso, porque ele não dava entrevista exclusiva. O trabalho dele foi bom. Porque ele não dava notícia. Tem isso, cara. Tem isso. É um meio sujo, muitas vezes. E aí ele meio que chutou o balde e o Vamp só não gostou que ele falou da mãe. É, mãe é mãe. Né? Mãe é mãe. Aí não precisava ter falado. Eu podia falar da televisão Samsung, que eu acho que a propaganda foi da Samsung. É, se não me engano. Que loucura. Tu vai ficar fazendo propaganda daqui? Mas o Dunga fez isso. Olha, posso estar errado. É de jeito. Posso estar errado. Mas antes da Copa ele fez propaganda. Mas não sei, ele falou que não. Ele sabe mais que eu, claro. É, ele falou que não fez propaganda de ninguém. É, mas eu tinha na minha cabeça que ele fez alguma coisa. Mas tudo bem. E se fez, tá tudo certo. Pô, te oferecem uma grana pra fazer uma propaganda, você faz, ué. O que que tá? Não tem nada errado. Mas você vê que ele tem uma mágoa. Tem. E com razão. É com razão. Porque ele levou porrada pra caramba. E o Titi não. Aí a gente vai complementar o que ele falou. E ele fala o seguinte, né? Nessa segunda parte. Ele fala, as pessoas querem ver só o lado negativo. Por exemplo, ganhou de 3 a 0 da Argentina lá. Eu também ganhei. Olha o que ele fala. Classificou com 3 jogos de antecedência. Eu também. Ganhei a Copa América. Ganhei a Copa das Confederações. E sem experiência. Imagina se eu tivesse experiência. Copa do Mundo é muito detalhe. Não é só o treinador. Não é só o jogador. É tudo. Disse o Dunga e o Duda Garbi. Né? Que é um bom garoto também. Gente boa. Nessa entrevista. É isso. Ele fez um desabafo porque ele levou porrada doidado. E o Tite, pelo jeito boa a praça dele, não levou. Porque a imprensa tem isso também. Imprensa esportiva, inclusive. Quando é amiguinho, bate pouco. Quando não é amiguinho, bate. Quando não dá entrevista, bate. E claro, ele deixou claro que a grande mágoa é com a principal emissora. Que aqui eu não falo. Nas minhas redes eu falo o que eu quiser. No meu canal eu falo o que eu quiser. Mas aqui não. Porque aqui eu respeito muito o espaço da jovem planta. Tá rindo de quê? Por que você tá rindo? Quantos anos você tá trabalhando nessa emissora? É? Quantos anos? Ó! Isso é verdade mesmo. Quando o cara tem uma relação mais próxima, ele apanha menos. Quando o cara... Às vezes o cara não quer dar uma entrevista. E eu acho que tem todo jeito. E eu acho que se eu fosse técnico eu não ia querer dar entrevista pra ninguém também. Mas o cara toma, assim... Quando o cara é bem visto, assim... Ah, o cara é legal. Ele apanha menos do que o que é mais, assim, distante. É mais... Dá umas patadas. Então isso existe mesmo. Isso é verdade. Ele tem toda razão.